E aí ficou fresquinho, vixi, dando em beleza. E aí E três voltas já era. Três voltas e acaba a corrida. E três voltas. Nossa, estou um minuto de distância dos cara. Carrega ao dobro. Ah, saco, vou fazer uma pausa no pitbox, não posso errar nada. Ah, saco, saco. Ah, saco, 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 saco. Ah, saco, 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 saco. Ah, saco, saco, saco. Ah, saco, saco. Ah, saco. Ah, saco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.